Oh, eu sei quanto amor veio pra mim Sem saber que era só pra você Só tinha de ser como assim Qual viagem seria pra você Se não era mais um amor Se não, não seria amor Qual viagem te abençoa O amor chegou para cá E ninguém deu pra você O amor chegou para cá E ninguém deu pra cá Qual viagem seria pra você Ou 213 Eu me deixo Eu me deixo Que a minha paz Ou se eu ia embora Então eu te ajudo